Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Moad, e vamos olhar nesse informativo cartão de milhas e viagens XP. XP vai lançar cartão físico para a conta global, Marcos Paulo. Qual cartão aqui? Como será? As contas globais das contas digitais estão vindo várias para o Brasil, né? No início de 2024, a XP lançou a sua conta global, um produto, mas vai lançar o cartão, tá? A conta lançou, um produto que vem a se popularizar entre as instituições financeiras. No entanto, o que poderia ser uma novidade interessante foi um verdadeiro desastre isso aqui, no caso das contas, né? Mas vamos ver o que foi que aconteceu aqui na XP. O interessante foi um verdadeiro desastre, a ausência de funcionalidade e as taxas altas. Não é o caso do Inter, do C6 e do Nubank, porque lá as taxas são bem legais. Inclusive, o Nubank botou para quebrar também com taxas baixas como o Inter. Parece que a XP está tentando corrigir algumas dessas falhas e anunciou o lançamento do seu cartão físico para a conta. Veja, a seguir o e-mail que está sendo enviado aos clientes. Novidade sobre a conta global. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para ficar maior para a gente ler. Falta pouco para começar a usar a sua conta global. Faça uma transferência para realizar a compra utilizando o seu cartão digital. Para melhorar ainda mais a sua experiência com a conta global, XP, em algumas semanas teremos uma novidade para você. O lançamento do cartão físico. A emissão do cartão físico terá um custo de 8 dólares. Eles vão cobrar. O do Nubank foi de graça, o do Banco Inter foi de graça. O do C6 eu fiz de graça. Um eu paguei e um eu fiz de graça porque um eu já estava com a conta C6 Carbon. Caso faça uma transferência de qualquer valor, para a conta terá isenção da taxa de emissão. Para a sua primeira solicitação do cartão físico. Fique ligado no app. Nas próximas semanas para solicitar. Caso precise de mais informações, estamos inteiramente à descrição. Isso aqui, depois vai estar de graça. Porque já tem as outras contas. O Nubank com o dele super poliroso com taxas boas. 10 GB de internet no E-SIM. Que eles dão um E-SIM para você, ativa um E-SIM para você viajar para qualquer país. Usando o E-SIM com os gigas. Tudo sem você pagar, utilizando na conta. Ah, gente, é muita coisa. Eles precisam de muita coisa aqui para chegar mais perto, né? Para competir. Aí. O cartão terá um custo de emissão de 8 dólares. Mas a tarifa será isenta para clientes que enviarem qualquer remessa para a conta. O que é um ponto positivo. A conta global XP vale a pena? Eu mesmo não fiz. Confira abaixo outras características. XP conta global. Deposite inicial zero. Cartão físico, sim. Em breve. Custo de emissão do cartão, 1. Cartão virtual, sim. Carteira digital, sim. Tarifas de saque, 3 dólares. Transferências mínimas, 50 real. Esplêndio, 1,87, tá? Não está barato. A 2,25% não está barato. Tempo de processamento, imediato. Esplêndio, outra moeda, zero. Transferência para outras contas, não. Você utiliza a conta, conte para a gente a sua experiência nos comentários. Isso aqui vai ter que melhorar muito, senão não vai vingar. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o Pax Segura. Quem quiser alguma máquina do Pax Segura, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar a sua compra e ser feliz. Modernismo, Mato 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Se chama o operacional Zodio para a gente, está 12 de 24,90. Essa máquina está com 65% de desconto, aquela fininha, moderna, linda. Quem quiser aproveita aí para comprar aqui, vale a pena. Ó, gente. Isso aqui, as melhores contas eram a do Banco Inter e a do C6. Mas quando o Nubank lançou a deles, já ficou na frente das outras duas. Então, as três melhores contas, no momento, são a deles e as outras, tudinho, não chega aos pés. Só estou dando o meu aval porque eu tenho as contas, tá? E eu deixo o link do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link, você pode comprar qualquer máquina do MercadoPago. Um grande abraço a vocês. Veja os comentários para ajudar o canal. Se inscreva no canal. Tamo juntos e vamos em frente que coisas vai acontecendo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.